O Adailton que está aqui, o Ataíde e o Pastor, eles foram trazidos de outra obra que não precisava de um contingente tão grande nesta fase, que é a colocação de cerâmicas e eles vieram dar esse apoio no início da construção e já está bem avançado. As valas aqui, pessoal, olha, já foram cheias e agora eles estão trabalhando na questão do baldrame, como você pode observar. Daqui a pouco chega a fase do levantamento das paredes. Não vai demorar não. Uma das fases mais legais, que a gente mais gosta, onde você consegue visualizar um avanço muito grande. Um avanço muito grande. O meu levante é mais vigilo. Todo o tempo é mais vigilo. Que maravilha. E essa semana, se Deus quiser, nós vamos deixar já bem avançado. Ótimo, muito bom. Deixa eu falar bem aqui com o Adailton, tá bom? Só um minutinho. Adailton, bom dia especial pra você. Focado no trabalho como sempre. Cara, primeiramente, parabéns, viu? O Adailton foi o seguinte, nós viajamos pra Mojú e o Adailton foi o responsável. Fez as marcações, fundações e está acompanhando até o presente momento. Ele não vai ficar até o final, porque tem que retorná-lo para a obra da França e Dalva. É apenas uma manobra que a gente fez, pra que o pessoal também viesse dar o apoio à obra de Dona Missilene. Como é que você resume esses dias de trabalho, Adailton? Esses dias de trabalho foi um início bom. Todo projeto novo é uma coisa bem diferente pra gente. O projeto é bem semelhante ao outro, mas a gente tem que fazer adaptações para dar uma melhorada. E a equipe se esforçou bastante pra gente conseguir chegar nesse nível aqui da obra. Uma etapa boa, a etapa da fundação, precisa de bastante agilidade e bastante atenção, que é onde está a base da sua casa. Se você não fizer um alicerce perfeito, você não vai ter uma casa boa. Então, no alicerce, você tem que, se você é bom, tente dar o melhor de você. No alicerce. Aí, mas graças a Deus, Deus está no comando, direcionando tudo certinho pra gente. Estou indo com toda a certeza pra uma boa construção. Tudo dando certo, tudo nos conformes. Seu Marcos é um pedreiro também excelente, profissional de qualidade pra estar junto com a gente aqui nessa obra. E vamos pedir a Deus pra que tudo ocorra bem. Perfeito. Pra início de conversa, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, essa aqui é a frente da nossa moradia, a nossa casa. Tá bom? O terreno foi apresentado há poucos dias, agora apresentamos a vocês o início da casa.